Laroiê! Salve, Pombogira! E olha essa imagem real. Olha o dente dela, dente real. Olha essa coroa. Essa Pombogira é Maria Mulambo. Então, família, preciso da ajuda de vocês. Essa outra aí é a nossa poderosa rainha do inferno. Olha os dentes também dela. Você é louco, mano. Dente de ouro ainda. Então, eu vou voltar nesse local. Tem novidades pra vocês. Mas aí eu queria que vocês... A primeira é Maria Mulambo, a segunda é a rainha do inferno. E aí? Qual que vocês amaram mais? Pra mim, as duas são especiais, mano. Tem uma força aqui. Só estando lá e eu vou levar vocês comigo. Gente, pra quem julga, rainha do inferno é porque ela resgata aqueles espíritos que estão nas trevas, precisando de tudo, de luz. Então, por isso, rainha do inferno. Ela trabalha lá resgatando. Aí, ó. Tirei uma foto com ela nessa hora. Então, esse vídeo foi histórico demais. Curte, compartilha e deixa a sua opinião aí. Porque nós vamos voltar lá. Se você quiser voltar lá comigo, comenta aí também. Eu quero. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.